Abra comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 1, verso 8 Dependendo do ano escolar que você está na vida cristã, você nem precisa abrir o versículo Você já sabe o que está escrito Mas é importante abrir, vamos ler juntos Leia comigo Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Vamos ler mais uma vez, lê bem forte Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Mas na verdade o que acontece é que muitos de vocês aqui tem constrangimento, vergonha Vão tremer e não vão levantar e não vão falar nada Deus me livre, ir lá na frente, pegar o microfone Não, 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 não É possível que você argumente que vir aqui à frente e pegar o microfone seja uma pressão demais Mas é possível que no seu lugar de trabalho ou na sua vizinhança Você também não se levante para falar Mas ainda, para que isso fique verdadeiramente consistente Eu também, inúmeras vezes Poderia ter aberto a boca e falado alguma coisa E não falei Está escrito na tua palavra Que ao receber o teu Espírito Santo Eu recebo o poder E eu me torno Testemunha Testemunha Não só vai lá e fala Como faz questão De ir lá falar Eu vi Eu posso dizer o que aconteceu Mas, via de regra Nós não temos coragem Eu cresci na igreja batista E meu pai era muito envolvido com a liderança batista no Brasil E eu fui em tudo quanto é convenção Reunião que você possa imaginar aí ao redor do Brasil Dentro de Belo Horizonte, Minas Gerais E eu ficava impressionado com as plenárias Aquele mundo de gente Às vezes num auditório mais ou menos Às vezes num auditório enorme E tinha momentos que iam ser tratados assuntos da denominação E eu ficava impressionado Como alguém levantava a mão Pedia a palavra E falava algo Isso me marcou na infância Falei assim Que coisa Eu não tenho coragem de levantar a mão E pedir para falar alguma coisa E aí começaram a vir outras oportunidades Em que eu tive vontade de levantar a mão E falar alguma coisa Não naquelas plenárias Mas em outras circunstâncias Falei assim Ai, não, não, não Aí começa a suar frio Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, deixa pra lá E talvez você já tenha vivido isso Sala de aula Uma reunião da empresa Em alguma situação esporádica Assim, espontânea Fala ou não fala Eu estava numa viagem E fomos descer do avião E todo mundo se levantou Todo mundo pegando mala E na minha frente Tinha um senhor Bem barbudo Certamente um judeu Muito Devotado E eu passei a viagem inteira Desejando conversar com ele Não, não vou não Só tocar Fala com ele Na hora que levantou a mala Ele levantou assim também Olhou pra mim assim Balançou a cabeça Abriu um sorriso Falei assim Eu podia Ah, não Não sei se ele vai me receber bem Eu não sei se ele vai falar Se não vai Um dia o senhor falou comigo assim O que é que você acha De alguém que levantou a mão E falou assim Eu gostaria de falar algo Ah, eu acho chique Eu acho um negócio assim Puxa vida Que coisa, né Tem pessoas assim Estilosas, né Gente, eu gostaria Por favor Gente, mais do que isso Eu vi que aquela pessoa Falou alguma coisa Foi tão importante Que ele tenha falado aquilo Tão importante Que ele tenha trazido Aquele assunto Tão importante Que ele tenha compartilhado Aquele ponto Meu Deus Pois é Se você acha assim Dos outros Imagina Que quando você se levantar E devidamente Dar a palavra Alguém também Vai dizer Puxa vida Olha que coisa boa Que o Sócenas levantou E fez essa pergunta E deu essa palavra Então se você quer ir conversar Com um homem Chega lá Pois não, boa tarde Dá licença senhor E conversa E fala Mas se você fica Constrangido Envergonhado Ou talvez O outro extremo Se você é estúpido E vai e fala Tudo que dá na cabeça Diz assim Eu sou si mesmo Eu não tenho vergonha não Não tenho constrangimento não E só fala besteira E estraga Ao invés de Vai para diante do senhor E ele fala assim Enche-me do teu Espírito Santo Porque eu quero ter O que falar Eu quero ser cortês Eu quero ser gentil Eu quero ser estiloso Bonito Eu quero ser agradável E eu quero contribuir Aí vem o senhor Num texto que parece Só muito religioso Ou muito pentecostal Ou muito de igreja E diz assim Mas recebereis poder Condição para agir Força Energia Conteúdo Gasolina Combustível Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E então Sereis Minhas testemunhas Por uma análise Simples Imediata Rápida Desse texto Nós podemos dizer Que A primeira evidência Que o texto Nos anuncia Da presença Do Espírito Santo Em nós É facilidade De dizer Alguma coisa Irmãos É possível Você me ver Aqui Ministrando Aqui na igreja Que é a minha casa Ou lá No grande auditório E tremer Há um temor Certamente Mesmo eu Ou qualquer outro Que tem Já uma experiência Em falar em público Nós vamos Ter os nossos Receios As nossas Experiências Internas Diante de um público Sobretudo um público Desconhecido Ou eu continuo Tendo que Me empenhar Para chegar a um senhor Chegar a uma senhora Chegar a alguém E falar alguma coisa E se eu pego um táxi E estou ali o tempo Vou daqui No aeroporto No táxi Eu fico num conflito Falo ou não falo Alguma coisa Porque eu sou do meu mundo Eu sou do meu Ficar quietinho na minha Eu sou do Eu quero ficar na minha Eu quero ficar no meu universo Eu não quero conversa O Naum não O Naum Ele conversa com facilidade Com todo mundo Isso é uma benção Talvez você também seja assim Mas eu quero E o tempo todo O senhor me desafia Abra a boca Fala do evangelho Pergunta para essa pessoa E se o Espírito Santo Está em mim Se o Espírito Santo Está em você Um dos primeiros sinais Segundo esse versículo É que nós vamos Mesmo tremendo Mesmo com receios Mesmo vencendo O estágio O estado de comodismo Nosso Nós vamos receber Porções de poder E nós vamos Agir Falar Do senhor Faz um propósito Diante do senhor Talvez você renove O propósito Diante do senhor Eu quero nesse ano Ter experiências De falar do evangelho Para algumas pessoas De testemunhar de Jesus De pedir para orar De oferecer para orar E o céu se mover O céu se abrir E o Espírito Santo se derramar Eu quero ter experiências Você pode por um minuto Orar assim Fecha os seus olhos Senhor eu quero ter experiências Eu quero ousar Eu quero receber do senhor Graça Para cumprimentar Para abordar alguém Senhor dá-nos Nesta manhã Mais uma porção Do teu Espírito E leva-nos Não apenas A uma consciência Mas uma manifestação Do teu Espírito Em nós Que nos faz ser Testemunhas Falar o que precisa ser falado Com o conteúdo Que vem do teu reino Eu não quero vergonha Eu não quero constrangimento Eu não quero medo Eu não quero complexo Eu não quero também senhor Mornidão Comodismo Apatia Eu quero Eu não quero ser um falador Pessoa inconveniente Eu não quero ser um estúpido Forçar a barra Eu quero ser uma pessoa Que porque carrega o Espírito Santo E o Espírito Santo É poder Quero ser uma pessoa Que tem algo a entregar Algo gracioso A compartilhar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós pedimos ao senhor Pai Eu me formei em jornalismo E Houve uma aula Um semestre Que era A aula de TV Era aula de Praticar TV Por alguns anos Eu fiz programa ao vivo Na TV Nada daquele estúdio Era estranho pra mim Os meninos Que estavam na turma comigo Todo mundo Tudo vidrado Aquela coisa toda Tudo novo Nada daquilo Era estranho pra mim Eu era acostumado com isso Acostumado a ministrar Acostumado a pegar o microfone Mas na hora que chegou Na minha vez De ser o repórter Que ia entrar ao vivo Ia Contar uma notícia Ia fazer a reportagem Eu tremia Como eu nunca tremi Tremia mesmo Eu estava Profundamente Assim Nervoso E não foi uma vez Foram todas as vezes Até a última aula Assim Que coisa interessante Que coisa impressionante Como é que eu falei Eu vou Diante de congressos Eu vou Eu fiz os programas De TV Tudo Porque agora Você está sendo avaliado Você tem um lugar Cômodo Um lugar que você Já domina Mas agora É um lugar Novo Totalmente novo Em que você está sendo Avaliado E você não imagina Minha expectativa Da próxima aula Que a próxima aula Eu tenho que fazer outra notícia Vai entrar ao vivo de novo E eu tenho que Eu tenho que dar notícia Eu tenho que decorar tudo Eu tenho que dominar o assunto Eu tenho que dominar a exposição E Meu Deus Mas eu sou uma pessoa Que eu faço isso Eu tenho experiência nisso Eu não tenho uma dificuldade nisso O senhor me deu um dom O senhor me deu uma graça Por que que eu estou aqui Meu Deus Agora sou eu Ai meu Deus Tomara que passe logo Meu Deus do céu E cheia lá Tremia tudo Porque estamos sendo Avaliados Grande parte Da sua dificuldade Da minha dificuldade De ir em público E falar alguma coisa É porque nós estamos sempre Debaixo de uma pressão De que estamos sendo Avaliados O que vão pensar de mim E se eu errar E se eu não der conta Isso é o gaguejar Mas quando o Espírito Santo Vem Ele nos ensina Eu tirei nota máxima Naquela aula Eu só recebi Observações E ajuda a professora De como relaxar mais E não tremer Mas Irmão Quando eu e você Estivéssemos falando De Jesus para alguém Não somos nós Que estamos sendo avaliados Não somos nós Que temos que acertar Quando eu e você Expusermos uma pergunta Sincera Pura Não deixa o diabo Te lançar Dardos Você está sendo avaliado Você não pode errar Você não pode se expor Você não pode se envergonhado Você não Encha-te do Espírito Santo Encha-te do Espírito Santo Saiba que o Senhor Te capacita Para conversar O que precisa ser conversado Para falar O que precisa ser falado Para pedir O que precisa ser pedido Ainda que você Esteja tremendo E as vezes Você vai me ver tremendo De tomada Do Espírito Santo Ou realmente Fraco aqui no corpo Por causa da Realidade espiritual Em torno Mas irmão Não se importe Em nada Ficou vergonha Ficou Vermelho de vergonha Ficou suando Mas vai E faça O que tem que ser feito Não Deixa o inimigo Te impedir Ou te roubar Nada do que diz respeito A Falar Eu tinha que me preparar Eu não podia chegar lá E inventar Não na hora O Espírito Santo vai Não, não Eu tinha Então se prepare Tenha conteúdo da palavra Encha-te do Espírito Santo Mas não deixe De ir falar O que o Espírito Santo Pode falar a alguém Através de você Se alguém que precisa De ajuda Olha Eu me disponho A te servir Eu me disponho A te ajudar Mas que a pessoa É muito chata É muito difícil Mas fale com ele Experimente Fazer isso Um Espírito Da parte do Senhor Confronta e vence Todo o Espírito Da parte das trevas Todo Um Espírito de serviço Vence o Espírito de egoísmo Um Espírito de mansidão Vence o Espírito de rebeldia De estupidez Seja essa pessoa No seu trabalho No seu condomínio Sua vida Sua família Desde o início Caminhando com o Asaf Eu fui desafiado E sou desafiado O tempo todo O Asaf Sempre vem E abraça E beija Às vezes Eu sabia De coisas graves Sérias Daquela pessoa Que não me deixam Não vou Asaf Vem cá Vem cá Você é amado Você é querido Vamos caminhar juntos E eu fui aprendendo Que aquilo Que eu posso pensar Ou saber Não deveria Me impedir Também ter o Espírito De graça Isso foi me ajudando A caminhar Aqui na igreja Não importa Qual a realidade Senhor Me dá uma condição De ir Para as pessoas Do meu ambiente De vida E ser alguém Que ousadamente Testemunha Da tua presença Do teu amor Da tua paz Da tua alegria Com o que fala Ou com o que faz Nesse momento Você pode lembrar De alguém Lembrou De um vizinho Difícil Eu vou Para na justiça Por acaso Alguém aqui Já viu Talvez uma história Longe Talvez no cinema Uma vizinha Faladeira Fofoqueira Fofoqueira Amar algo Que testemunha De Jesus De Jesus Mas eu não Mas eu não fiz Um seminário Eu não sei Eu estou constrangido Eu tremo Eu vou Porque O Senhor Jesus Me enviou Eu sou um apóstolo Eu tenho a palavra Do Senhor Dentro de mim Eu posso Proclamá-la Eu posso Exercer o ministério Profético Então eu vou Até as pessoas E eu vou Evangelizar Evangelizar Não é catequizar Senhor Evangelizar Não é despejar Um mundo De conteúdo Teológico Evangelizar Elevar Uma porção Que testemunha Quem Jesus É Tanto Para alguém Ou para alguma situação Onde está tudo bem Como para alguém Ou alguma situação Que as coisas Não estão bem Eu poderia ir lá E dizer Boas verdades Para o meu patrão Porque ele é assim Senhor Só pelo teu Espírito Para eu ir lá E dizer algumas coisas Do Senhor Mas está escrito Que é pelo Espírito Não é por mim Eu posso Olhando para mim As minhas emoções Os meus sentimentos Meu complexo Ou minha vergonha Ou meu comodismo E não fazer nada Mas eu posso dizer Senhor Senhor É por ti É no poder Do Espírito Santo Eu quero Viver esse versículo E eu quero Chegar as pessoas E compartilhar O teu Evangelho Você sabe O que é Evangelho Evangelho É uma palavra Já do português O Evangelho O Evangelho De João Batista O Evangelho Na Bíblia Católica O Evangelho De São João Batista O Evangelho De Mateus O Evangelho De Lucas O Evangelho De João Para alguns O Evangelho São aqueles livros Para alguns O Evangelho É aquele conteúdo Espiritual Da religião O Evangelho Mas a palavra Evangelho Antes de ser Customizada Na nossa cultura Antes de nos acostumarmos Com ela A palavra Evangelho É uma palavra Grega Que significa Notícias Significa Notícias Proclamar Notícias Evangelho É notícias Também Com uma expressão Muito nossa Do cristianismo Do evangélico Boas novas E tem uma forma De entender isso Quais notícias Você ouve Na televisão Imagina William Bonner Jornal Nacional Pouco tempo Que tem Não sei se alguém Ainda assiste Mas pode ser Que sim Boa noite Hoje Em Belo Horizonte Uma senhorinha Cuidou dos animais Que estavam passando Na porta da casa dela E um cachorrinho Que estava com a perna Machucada Pôde ser levado Para a veterinária E agora Está tudo bem E aí o repórter Vai lá E como é que foi Foi emocionante Foi assim Depois ele entra E salta para a moça E a moça fala assim Hoje em São Paulo Aconteceu algo fenomenal Nasceram 16 mil crianças Em todo o estado de São Paulo E as mães estão felizes O que é que você ouve De notícias São boas notícias Ou são más notícias O que vende Na televisão O que vende No universo jornalístico É desastre É tragédia É coisa ruim Isso não é um assunto Popular Isso é um assunto Acadêmico Se você quer fazer notícia Traga O que de mais Terrível aconteceu Eu estava Em Atlanta Na CNN Um prédio enorme Sede da CNN Você conhece A rede de televisão De notícias A CNN E eu pude entrar E lá tem um tour Eu e a Dani Fizemos esse tour E você passa Tem estúdios gigantescos Maiores do que isso daqui Mas estúdios grandes E tem sempre um corredor No alto Assim, olha Todo cercado de vidros E você pode passar Por aqueles corredores E no tour Você conhece Todos os estúdios E você vê ao vivo Os telejornalistas Publicando Comentando Você vê todo o processo Da produção Das notícias E eu estava Num desses corredores E impressionado Com a estrutura Impressionado Em ver aqueles Jornalistas americanos Famosos no mundo inteiro Ali ao vivo Transmitindo as notícias E de repente Eu comecei a ser tomado Por uma angústia Uma pressão Uma opressão Muito grande E eu falo Que coisa esquisita Que eu estou sentindo aqui Esse tour Esse lugar Meu Deus do céu E num dos corredores Tinha uma placa Um quadro enorme E no quadro Tinha um texto E o texto dizia assim Nesse exato momento Um bilhão De pessoas Nos assistem Quando eu li Aquela frase Veio um discernimento Do senhor Meu Deus do céu Eu estou No quartel General Mais poderoso Da terra O que essas pessoas Dizem Um bilhão De pessoas É afetado Instantaneamente E desse um bilhão De pessoas A maioria Está acreditando Como nós No Brasil Deu no Jornal Nacional É verdade E naquele momento O Espírito Santo Foi falando comigo O que você acha Que eu fiz Para a salvação De toda a humanidade Eu enviei Uma notícia Eu pus Na mão da igreja Uma notícia E a única coisa E a única coisa Que você tem que fazer É proclamar A notícia Se Satanás Ciranda com o mundo Proclamando mentiras Manipulando as emoções Manipulando as tendências Manipulando toda a informação Para fazer o que ele quer No mundo Imagina se você Cheio do meu Espírito Santo Proclamar A boa notícia Se as pessoas Estão sobrecarregadas De todo tipo De notícia Que não só a CNN Mas agora Na mão O tempo todo Sobrecarrega Só notícia Você não ouve O que acontece Ao redor do mundo Em outras áreas Por outras pessoas Você não ouve O que está sendo feito De bênção De bom Você não ouve O que Deus realizou Você não sabe Notícias dos livramentos Do crescimento Das vitórias Você só ouve notícias De tragédias De problemas De desgraças De roubos De doenças Eu preciso de alguém Que nesse mundo Comece a levar Boas notícias Você é salvo Você tem o Espírito Santo Você pode acessar o Senhor Você pode ser curado Você pode Alguém que precisa levar O meu evangelho A minha notícia A minha boa nova Eu preciso de gente Que faz isso E você não precisa Ter o poder da mídia Você não precisa Estar no grande auditório Ou no grande estúdio Lá na CNN Não precisa ter Um bilhão de pessoas Você só precisa ter Uma pessoa E você compartilha O que eu fiz A minha história O plano de salvação Quem sou eu Você ora por essa pessoa Você abençoa essa pessoa E você vai fazer Algo de mais poder Do que o que a CNN Está fazendo Ou toda a mídia no mundo Se Cristo habita em mim Cristo que tem O ministério apostólico Vai agir em mim No processo de envio Se Cristo habita em mim Cristo que é profeta E tem a palavra profética Vai agir em mim E através de mim Como palavras proféticas E se Cristo que habita em mim E é Não só tem Mas ele é A boa notícia Eu não vou conseguir Ficar calado Eu vou ser testemunha Nessa manhã Enquanto seguimos Estudando os cinco Ministérios de Cristo Eu e você Somos desafiados Senhor Se eu quero ficar Envergonhado Se eu quero ficar Constrangido Se eu quero ficar mal Se eu quero tremer As pernas Se eu quero suar frio É pelo fato De eu errar Tanto contigo Ser tão omisso Ser tão calado Eu não conto Eu tenho vergonha Até de falar Que eu sou crente Ah, mas é porque Hoje a CNN Não, senhor Eu não quero só Ter coragem De falar que sou crente Sou crente mesmo Tá? E você vai para o inferno Eu quero ser cheio Do Espírito Santo E eu quero ser Tua testemunha Dá-me sabedoria Inúmeras vezes Alguns anos atrás Hoje eu ainda não falo Inglês direito Mas alguns anos atrás Mais difícil ainda Falava muito Muito mal E eu estava Num hospital E tinha uma senhora E o Espírito Santo Falou assim Ela precisa disso E disso E disso Eu disse a ela Com licença Can I pray for you? Ela olhou assim Yes Algumas palavras Algumas frases Eu consegui falar em inglês Outras eu não consegui Orava em português Mas o senhor Agiu na vida Daquela mulher Numa outra cidade Num auditório Enorme Vazio Tinha um grupo De diáconos E uma mulher Endemoniada Todos americanos Todos americanos Uma cidade americana Uma igreja americana E o senhor Me fez entrar Naquele auditório E quando eu olhei Aquela senhora Opressa O diabo Retorcendo ela toda O senhor Me fez conduzir Me conduziu até ela Me fez dizer a ela E eu falei com ela As poucas palavras Que eu sabia Em inglês Eu falei com ela E eu fiquei assim Eu não vou saber Orar Como é que eu vou expulsar E o senhor falou assim Ore E eu orei em português Satanás Eu te amarro Em nome de Jesus E os demônios Foram amarrados Satanás Eu te repreendo Dessa vida Em nome de Jesus E os demônios Foram embora Aonde o senhor Espírito Santo Estiver Através de você Você Vai ser Testemunha Ainda que não fale Grego Russo Chinês Ainda que tenha vergonha Ainda que seja Simples Ainda que você esteja Diante de pessoas Que te oprimem Ou que te ameaçam Você vai ser cheio Do Espírito Santo E você vai Ser um evangelista Do senhor Falar do evangelho Expor o plano de salvação Busque do senhor Senhor eu quero saber Chegue com alguém Alguns irmãos Tenham a graça A Dani é uma pastora Que tem uma graça de Deus Como evangelista Senhor eu quero aprender Eu quero saber Como pergunta Como expõe o plano de salvação Eu quero ter conteúdo Eu quero simplesmente dizer Eu posso orar por você Can I pray for you Mas eu não quero ficar calado mais Alguém do meu lado Está angustiado Alguém do meu lado Está perdendo a vida Alguém do meu lado Está tendo problemas em casa Alguém do meu lado Está indo para o inferno E eu quero ser alguém Que graciosamente Deposita porções Do evangelho Sobre essa pessoa Fecha os teus olhos Porém que se diz A palavra está perto de ti Na tua boca E no teu coração Isto é a palavra da fé Que pregamos Por isso ele mesmo Concedeu uns para apóstolos Profetas Evangelistas Pastores E mestres Tendo em vista O aperfeiçoamento De cada um de nós Para o desempenho Do nosso serviço Nessa terra Enquanto Vivemos aqui Para edificação Do corpo de Cristo Se Cristo está em ti Seu Espírito Santo Está em ti Se o Espírito Santo Está em ti Então tudo o que ele tem E tudo o que ele é Está em ti Poder Testemunho Graça Vida Autoridade A palavra do Senhor Diz que nós Seremos servos Em preeminência E muita Intrepidez Na fé Paulo declara Que ele O menor De todos os santos A ele foi dado A graça De pregar O evangelho A mim E a você Foi dada a graça De pregar O evangelho Pelo qual Temos ousadia E acesso Em confiança Mediante a fé Nele Ide por todo mundo E pregai o evangelho Evangelize Alguns têm Destacadamente O dom De evangelista Mas todo aquele Que tem o Espírito Santo Vai atuar No ministério Ou em Um desses ministérios De Cristo Como ministério De evangelismo Eu convido você A orar ao Senhor Se você é uma pessoa Que tem constrangimento Fique de pé Eu sinto Que eu não falo Eu não testemunho Eu gostaria Mas eu tenho Constrangimentos Eu não tenho coragem Eu tremo Todo Fique de pé Você vai tremer Para ficar de pé Eu sou uma pessoa Que tem limitações Eu tenho algumas limitações Eu fico com receio Eu não sei o que falar Ah, se o pastor Estivesse aqui Ia ser melhor Não, Senhor Eu quero receber Poder do alto E ser testemunha Eu quero, Senhor Eu tenho um Eu tenho um